Órfãos da Terra, Dalila mudará de identidade para se vingar. Nos próximos capítulos de Órfãos da Terra, Dalila adotará uma identidade falsa para vir ao Brasil colocar em prática seu plano de vingança contra Jamil e Laila. Gente, antes de dar continuidade no vídeo não esqueça de se inscrever e deixar seu joinha. Depois da morte de Aziz a vilã começará a pensar na estratégia para destruir o casal. Ela terá a ideia de usar o vício de Miguel em jogos de azar contra a família de Laila. Para isso, contará com a ajuda de Pau, um amigo de faculdade. Pau chegará primeiro ao Brasil e seduzirá Camila Mando da vilã. Enquanto isso, Dalila mandará uma mensagem para o centro de refugiados se passando por Basma Bakri, uma rica empresária síria interessada em ajudar a instituição. Tendo em vista a guerra na Síria, meu país de origem, e da receptividade com que estamos sendo recebidos no Brasil, resolvi me mudar para São Paulo e ajudar todos que estão chegando e sendo tão carinhosamente recebidos pelo centro, dirá no e-mail. A rapidinha das novela tá chegando ao final, não esqueça de se inscrever, compartilhar. Toda semana tem o resumão das novelas. Um beijo e te espero no próximo vídeo.